Entrar na conta da rede do Xbox Já estamos na conta da rede do Xbox A Mac está aqui hoje, hein? Como é que ela vai dar... Olá! Esta é a Beta do Turbo Group Racing Poderás... Não tem nem tempo para a gente ler Só falou para a gente, joga A gente falou, beleza, manda aí para nós Para nós testar a carregar de tutorial Este é o teu veículo Use RT Para acelerar E L para conduzir Então vamos Esta é a bola, acerta ele Com o veículo e guia até o buraco Ok Um bolaço Este é o percurso, analisa o cenário Para te aproveitarem das vantagens Tá bom? Acho que está português de Portugal Por isso está com esse esquema de falar Esta bandeira é o objetivo principal Coloca lá a bola o mais rápido possível E vence a corrida Então é com a gente mesmo, né? Como que bate na bola? Como é bola? Ai Ele é Ai eu pulo aqui Nossa pera Calma, calma Esqueci Eu estou apertando no A para andar Entendi nada, tá? Espera aí, deixa eu mudar o nome do jogo aqui Na live Turbo Turbo Mais ou menos, né? Nível concluído, beleza Turbo Golf Racing Não está achando este jogo não, hein? Falar para vocês Só porque está em beta É isso? Olha, não deixa eu achar não Por que jogo? Acha aí, mano Deixa ser adicionado Né? Falou que não Falou que não tem este jogo Achamos? Achamos? Aí, achamos Achamos Não tem o caramba Está aí, ó Vambora Vai chat, vamos testar mais um pouquinho este gameplay Mais ou menos por enquanto, né? Quero ver quando eu pegar com todo mundo junto Tá? Controles Planar A gente plana Não consegui nem bater na bola direito Recompensas Ganhou alguma coisa ali que eu não vou usar Qual carro eu quero? Quero verde Quero esse Quero esse Quero verdinho Vai ser bonitinho o verdinho Né? Todo mundo vai escolher aqueles outros Eu vou escolher o verde que é mais feinho Jogar Vambora Quero testar Quero jogar Estamos jogante? Como eu tomo muita minha bola? O que está acontecendo? Ah, tá Estava procurando inimigos Joming Teopiri Andres Benito Alarguem Um, dois, três Rio Natozo Mr. Kill Noventa e um Loblu 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 Clio E eu sou o último, né? Eliovski Vamos dar um pau nesses Nilba Ou não? Não aprendi como bater na bolinha ainda, hein? O cara já deve ser tudo pro player Vai Vai Toma bola Ai, o da bolinha dele foi mal longe A minha ganhou um boost, hein? Difícil controlar o carrinho Cadê minha bola? Aí Tamo bem, tamo bem, tamo bem Toma Hum, quando vai na terra é difícil, hein? Tem um jogo famoso, né? Que joga de carro também Só que é futebol, né? Esqueci o nome Ai Achei que o carrinho tivesse acertado eu Cara, é difícil controlar Tô longe, hein? Tô longe da minha bola Tô longe da minha bola Tô longe da minha bola Vai Agora tamo bem Agora tamo bem Bate na árvore Hum Hum Minha bola batendo na árvore mesmo Será que eu tô em último? Ai, minha bola tá batendo na árvore Como que tá ré? Como que tá ré? Ah tá Nossa Eu sou o último Eu sou o último Certeza absoluta Ó, agora a gente deu um chute bom, hein? Ganhamos? Ganhamos? Nossa, acho que a gente ficou em último Certeza absoluta Ficou em terceiro ainda, cara Caramba, quer dizer que não é tão fácil assim, viu? Cara, difícil controlar a bolinha O carrinho, mano Não sou acostumado Tá bom, pelo menos Ó, ó, ó Pra quem nunca jogou Tá bom, não tá? Não? Para de me cobrarem, cara Nossa, tô bem Maquinho foi embora Desligar Ai Desligado Alguém desligou Quer dizer que quitou Vamos? Qual que é o próximo? Vai Vai que eu vou dar bala nesses newba Tô primeiro, hein? Tem meu carrinho Travou? Olha os newba ali Vai newbas Fui bem agora, hein? Nossa, tô bem, hein? Ou não? Olha! Onde foi minha bolinha? Cadê minha bolinha? Cadê minha bolinha? Tamo longe pra caramba Será que a gente tá pro player? Perdi minha bola Perdi minha bola Perdi minha bola Cara, eu tava tão bem Deixei minha bola pra trás Que saco Ai Achei que a minha bola fosse sair fora do ginásio Acho que não sai, né? Ou sai? Onde eu tenho que ir? Caramba, que estádio comprido Não Ah, mano Essa árvore atrapalha demais Quem colocou essa árvore aí? Cadê? Os newba vai chegar tudo, mano Alguém já ganhou? Pô, tava bem, viu? Falar pra vocês Tava muito bem Eu tava tipo pro player mesmo Não! Eu perdi pra ter errado Pô, muito difícil controlar o carrinho Cadê minha bola? Olha o carrinho que tava chegando ali Gastei acho que tudo no meu bust Ali já era Ganhamos, ganhamos Passou longe para um caramba Pô, tava tão bem, cara Eu achei que eu ia ser o primeirão Vai, entra aí Não tá entrando? Minha bola não entra Vai bola, entra aí Caramba Nossa, mano Tava tão bem, velho Eu ia ser primeirão Ainda assim eu fui primeiro Caramba Não é possível, cara Eu ia fazer esse daí em 20 segundos O cara travou, hein? O cara quitou E esse daí? Vamos ver esse newba aí O newba foi bom Olha lá, como que ele flutua Eu não sei flutuar ainda Agora eu sei dar porrada na bola Agora a bola vai longe, hein? Hum O que mais? O newba tá parado Só tem esse cara aqui, ó Vai, mano Joga lá pra dentro Pô, será que eu tô jogando contra bot? Tô em primeiro aí É isso Pô, tô em segundo pra falar a real Porque o cara É pontuação geral Ó, todo mundo quitou, mano Por isso que eu vou ganhar Todo mundo quitou Por isso que eu vou ganhar Vai É a última Ultiminha Vai, galera Ó, pensamentos positivos que a gente vai ganhar agora, tá? Não é por nada não, mas Confia que é nóis Agora, agora Ó, o cara é bom também O cara é bom Errei a bola Vou falar pra vocês que eu errei a bola Porque eu errei mesmo Cara, é muito difícil controlar o carrinho Tô ruim, hein? Tô na areia A areia trava mesmo É igual o Golfo de verdade A areia trava Ai, minha bola vai sair fora do ginásio Cara Que horrível jogar Hum Vai, bola Maluco, quando eu acho que eu vou apertar a bola A bola vai longe Cara, acho que eu já perdi já, né? Onde os caras estão? Cara, são muito pro player, mano Muito pro player Ai, errei A bola descendo Cara, não sou bom em controlar esse negócio não, viu? Olha isso! Sou péssimo, na verdade Para, para, para Esse jogo não é pra mim, não Esse jogo não é pra mim, não Tá, tamo bem, tamo bem Cadê os caras? Já ganhou tudo, né, mano? Errei a bola de novo, mano Nossa, chat Esse jogo é péssimo Ou eu sou péssimo Ou ambos E ambos, né? Olha, o bagulho tá ali, ó Calma 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 que vai dar bom Confia, tá? Ai, errei Nossa, mano Eu passo do lado da bolinha Ai, 24 segundos Bora, vambora Vambora Vamos que para ganhar É questão de honra também, né, mano? Ai, esse negócio Joga a bolota longe Perdemos Perdemos Tudo bem, chat Pelo menos a gente tentou Não é verdade? Que posição que a gente ficou No geral, né? Não quero saber aqui, não Ficamos com 10 pontos Ficamos em segundo lugar Segundo lugar Tá bom Tá bom Aceito o segundo lugar Desse jogo Diferenciado esse jogo, hein? O que eu tenho para fazer agora? Vou equipar, mano Não sei o que que é Vamos lá, vamos mais uma Vamos mais uma, né? Só para a gente falar Gostoso de novo Joguinho bom Não sei Então vamos jogar mais uma, né? Só para não falar De fato Se é bom ou se é ruim Por enquanto é o meh Meh Meh? Golf Golfzinho de carro Diferenciado, né? Olha o meu carro, como não é? Olha lá O bagulho que eu equipei já tá nele já Difícil controlar, cara Muito difícil Muito difícil, muito Ó Bonitinho o carro, né? Olha se é bonitinho o carrinho Porque eu sou ruim Só tem 4, 5, 6 agora Bastante, bora Entende? São 3 rounds, é isso Entendi, são 3 pistas Aí é a maior quantidade de De ponto ganha a competição A... O tudo, né? Caramba, os caras são muito bons, mano É muito bons esses caras Ai, o que eu ganhei? Alguma coisa que a minha bolinha foi lá longe, hein? É bom que os caras não pegam a minha bola, né mano? Ó, não é por nada não Mas dessa vez, né? Foi bem, hein? Maluco Ficou em quarto? Caramba, acho que só tinha eu fazendo ali, mano O que aconteceu? Eu fiquei em quarto? Ó o Nilba aqui, ó Vai Nilba Fica pulando aí, que nem tonto Cadê a bola? Cadê a bola dele? Ah, tá ali a bolinha Para, mano Só tentar Ô, Flávio Fafo Pô, mano, você tava bem, Flávio Por que você parou, cara? Ô, Flávio Desistiu, mano Da corrida Vai Já era, Flávio Ah, ficamos em quarto, hein, mano Ô, fiquei triste O cara fez em 18 segundos O cara deve jogar isso todo dia, né? Vamos pro próximo, vamos pro próximo Nossa, em segundo o cara ficou, mano E a musiquinha? Boa, hein? Hum Tá, agora tem que ter um jeito de ganhar, mano Ó, sei se vocês querem cumpridão, mano Eu sou péssimo Ô, os caras saíram na frente já de novo, mano Calma que a minha bolinha tá lá longe Ai, enrosquei de novo, ó Esse da terra é muito ruim, mano Da areia Pô, joguei longe, hein? Vou falar pra você que eu joguei longe a bolinha Nó Ô, esse daqui foi fraco Ai, vai na areia de novo Eu odeio areia, velho Ganhei alguma coisa que eu não faço nem ideia o que é Ai, a bola sai? Nossa, errei a bola, mano Ai Pô, eu fico zoando, mas eu sou muito ruim nesse daqui Muito difícil controlar Beleza, tamo bem Quantos minutos a gente tem? Eu erro muito fácil a bola Muito fácil a bola eu erro Tá, 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 tá Bati Nem sei se ele tá no caminho correto, viu Pô, eu odeio a árvore, mano Olha isso Ai, cai fora de novo Ó, deu um flip total plus ali, hein, cara Deveria ganhar uma conquista por causa disso Calma, carro, vamo Cinco segundos, nossa, perdi esse, hein, mano Esse a gente foi péssimo, hein Nossa Olha os caras ali, tudo pro player Calma, gente Eu tô aprendendo o esquema ainda, mano Oi, Caroline Boa tarde, tudo bem? Viu que hoje a gente tá de domingueira Fazendo live, é isso Tá? Pra compensar sexta-feira Que não teve E eu tô perdendo aqui no joguinho de golfe Difícil para um caramba Controlar o carrinho Ó, a galera, tudo pro player Ó, agora eu tenho que ser em primeiro nesse, viu Senão a gente vai tá fora Vai, cara Vai, entra no buraquinho Nossa, ganhou um bust ali, hein Ganhou um boost Nossa, olha o cara lá na outra frente Os caras são muito profissionais Aí, isso que eu queria, outro boostzinho Nossa, eu joguei longe agora, hein Joguei longe, hein Tá, eu tenho que tirar da areia, que areia... Estamos na areia de novo Errei Errei, errei, errei feio Errei feio Agora acertei bem, acertei bem Foi, foi, foi Ah, não era aqui Bem, aí sim Achei que ali era o final Olha Olha Joguei minha bolinha Aí, vou cair na areia de novo Vou cair na areia de novo Vou nas árvores Ai, alguém me jogou foguete, mano Também joguei em alguém Não sei em quem, mas joguei Olha o foguete vindo na minha direção Nossa, errei a bolinha Ah, o cara jogou primeiro que eu Eu tirei, cara Estava tão bem Nossa, eu fui o último Eu Fui O último nesse jogo Bom, chat, é isso, né Conhecer um pouquinho da gameplay desse joguinho Distintivos, ganhamos alguns distintivos Eita É, é então Você viu Ah, mano Muito difícil o jogo Muito difícil Muito difícil Deixa eu tentar com o mouse do teclado Quem sabe Estou indo no controle, mas quem sabe no mouse do teclado Pelo menos as musiquinhas são top A musiquinha é da hora Vamos tentar no mouse do teclado Oh, she's Dave Slayer Lander She's Arthur Pai do Coringa Averse Leonard Leonard Lembrei do The Big Bang Theory Ótima série Nossa, aquela série é boa demais, mano E agora que eu não sei como dar o bust aqui Será que é o botão direito? Deve ser Como que acelera? Tá Estamos no mouse do teclado agora, hein? Estamos no mouse do teclado agora, hein? Estamos no mouse do teclado agora, hein? Pai, pega nós agora, pai Olha lá Onde foi minha bolinha? Pai? Tem um cara aqui na frente, hein, mano? Pô, a gente foi bem agora, hein? Ai, minha bolinha foi longe Será que dá ruim? Caramba Minha bolinha foi longe do estádio Sabia que a bolinha fora do... Do estádio O cara foi melhor que eu, hein, mano? Beleza, conseguimos o primeiro Conseguimos Conseguimos Pô, ficamos em segundinho Segundinho Tá bom? Segundinho eu aceito, viu? Falar pra vocês O David 17 tá em primeiro, ó 43 segundos Se a gente... Se a bolinha não tivesse ido pra fora Hum... Acho que teria dado bom, hein? E foi no mouse do teclado, hein? O cara também saiu fora da pista, mano Do estádio Ah lá, eu queria planar, mano Esse daí planou Me orou Me orei Me orei Agora foi meio ó mesmo Falar pra você aqui Agora... Aprendemos, né? Pelo menos um pouquinho Mas fui no mouse do teclado Aba... Oi, tadinho Caiu fora O averse A... Unverse Ah, abandonei o controle Abandonei Ó, ficamos em segundo Na classificação geral Fogway Vamos ver se a gente é campeão Pelo menos uma vez, né, mano? Vamos ver se a gente é campeãozinho Campeãozinho Tô gostando das músicas A música é boa, viu? Vou falar pra vocês Tá, vambora O que que é? Ignorar ou sobrevoer? Não vou... Vai! A gente foi bem, hein? Hum, tô sem bust O cara jogou foguete em mim, mano Filha da mãe Ele tá com raiva porque eu ganhei aquele outro Ele é meu inimigo mortal Pô, porradão, hein? Cadê minha bola? Ah, mano, eu joguei a bola Ai, vai atacar coisa em mim Alguém ia atacar coisa em mim, mano Pô, quase ganhamos, hein? Quase ganhamos de prima Beleza, beleza Conseguimos, pelo menos é isso Conseguimos colocar a bolinha dentro do buraco e já era Pô, Davi 17 de novo, cara O cara é bom, hein, mano? Caramba, o cara é bom, viu? Colocar uma bola dentro do buraco e já era Quem que é esse? O Lander E aí, Lander Como é que você tá, meu cara? Tudo bem? Vai, mano Rebenta de ganhar, hein? Quem que é esse? X-Arthur Ai Por que que ele dá esse pulinho, mano? Não entendi Ah, ele foi bem também Conseguiu colocar a bolinha dentro do buraco Já era Next Ó, ficamos em segundo de novo, hein? Caramba, cara Achei que eu ia ficar em primeirinho nesse Pelo menos primeirinho Eu queria ficar em primeirinho O Slayer saiu fora, ó Desligado Vai, chat Agora tem que ganhar Tem que ganhar porque é a saideira desse jogo A gente vai pro Fifinha Raiz Pô, perdi tempo aqui, viu? Falar pra você Ai, areia não Ó, não entrou O cara já tá lá na frente já, mano O cara é bom, viu? Mas eu sou melhor Nossa, de primeiro Pô, a gente foi bem para um caramba Mas o Davi acho que foi campeão Porque ele ganhou duas, né, mano? Eu ganhei uma só Tá velho e ele, pau a pau ali Mas ele ganhou, mano Ah, mano, que triste, ô Davi Ô Davi Por que você não deixou ganhar, mano? Caramba, ô cara, sou eufórico Blunder Treze segundos para acabar a competição Pô, mas pelo menos a gente melhorou, né? Mouse, teclado é o que há, tá? Controle eu não gostei de jogar, não Mouse, teclado é melhor Mouse, teclado é mil vezes melhor Olha lá, ganhamos 28 pontos Vamos ver a classificação geral Ah, o Davi ganhou, cara Foi pouquíssimo Olha isso Ô Davi, você tirou meu pod, hein, mano? Tudo bem, ficamos em segundo É isso que importa, né? É, é, é Isso é o que importa Ficamos em segundinho Pô, legal esse jogo em chat Pô, legal esse jogo em chat